Viver bem é relembrar a alegria dos momentos simples. Aquele prato favorito. Aquela viagem inesquecível. É sentir-se bem com seu corpo. E como nos apresentamos para o mundo. É manter-se em equilíbrio. Enriquecer a alma. E tornar mais aconchegante o seu espaço. Descubra o seu melhor a cada momento. Inspire-se com Baimônaco, o seu portal de vídeo na internet.